Kik Macanizado, olha só galera que bonito castelo aqui Muito bonito, tá carregado os pés de uva Hoje é dia 29 de setembro Final do meio de setembro Aqui é 50 por hora Rapaz, os pés de uva estão muito carregados Tá lindo, lindo, lindo Depois eu vou filmar ali pra vocês verem Daí eu vou emendar no vídeo aí Aqui na cidadezinha, muito bonita Beleza? Depois eu filmo ali pra vocês verem Que lugar bonito Carregado de uva aqui Muito legal Bacana, bacana, bacana Olha essa cidade aqui, que bonita Aqui pertinho de casa, não dá nem 15 minutos de carro Vou encostar aqui Não dá, tá cheio Porque eu tenho que pegar o GPS aí Que eu tenho que pegar um negócio ali na casa de um amigo Muito legal Você chegará em 300 metros Olha Bonita, hein Tá muito carregado as uvas ali Nossa, tá linda demais Deixar um parquinho Você chegou ao seu destino Tem que retornar lá A cidade aqui é muito bonita, hein Olha só, gente Deixa eu virar a volta aqui na frente Beleza Deixa eu acertar aqui O telefone Nossa Reflexo tá batendo ali no painel Olha, já viram aqui Já sai Aí Mas não deu, né Ficou muito reflexo Tá bom Vamos lá Vamos lá comprar uva agora Vocês vão ver as uvas bonitas lá Chique Horrível reflexo Aí Vou até um Um paninho ali Acho que agora vai Diminuir um pouco Vou puxar um pouquinho Mais pra cá Aí Olha que lugar bonito aqui, gente Essas casas aí São tudo coisa antiga, viu Por causa de 100, 200, 300 Não todas, né Mas algumas delas aí Que vocês verem Que tem esses muros com pedra Mas são tudo casas muito antiga Essa região de A cidade aqui, no caso No cantão de voa Lousana é a cidade medieval Aqui da época da Das cruzadas aí Os medievais aí Então tem muita Olha aqui, ó Aqui você chega ali E pode comprar fruta ali Vocês estão vendo ali? Olha ali, ó Tem uma barraquinha ali, ó Você chega ali Ó Tá vendo? A pessoa deixa lá da rua ali, ó Chega ali Vai lá Pega Deixa a moeda ali E vai embora Olha o castelo lá em cima Tem mel ali Tem pera Uma espelha muito bonita Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Lá eu acho que onde eu vou Vai ter gente pra atender Mas normalmente O suíço Ele tem essa praticidade, né Então existe essa confiança Você chega Você pode Comprar E pagar ali Pôr o dinheiro na caixinha Ninguém mexe Deixa eu ver aqui Se o castelo Precisa dar uma olhada aqui Ó Rezão A galinha é pra uva ali Rezão Uva Se fala Rezão No francês Também do ladinho do castelo Aqui no muro Aqui é só pra serviço Autorizado Não pode Tem uma placa Dizendo que é só pra quem Mora aqui Vou ali na frente Fazer O retorno Porque não pode Deixa eu ver se consigo Virar aqui Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Estou bem debaixo do castelo Aqui Olha pra vocês verem Castelo antigo Viu Coisa de De época Aqui essa cidade Chama-se Viflon Le Chateau Viflon Viflon Fazer um biquinho Viflon Le Chateau Nome daqui Nessa cidadezinha aqui Aqui pertinho de Lausanne Aqui da 15 quilômetros De casa É muito bonito O ambiente Aqui Tem esse Chateau Que é esse castelo E pra beber Vinho Aqui agora Produção de vinho Aqui tem um Um Olha bem ali No murinho Pra vocês verem As uvas Pretinhas ali Olha lá As caixinhas ali Olha Estão vendo Estão vendo Eu vou mostrar Mais divertido Pra vocês Lá atrás Carregadinho Nossa Que imagem Bonita Que dá Aqui Gente Eu vou ter que parar Ali na frente Tirar uma foto Muito bonito Aqui Acho que vai dar Fazer uma Entrada aqui Olha ali Resão Nossa Nossa Olha que imagem Aqui Gente Vocês vão ver Eu vou embicar Ali Acho que aqui Era Dava de eu ter Descido de lá Pra cá Olha aqui Gente Que espetáculo Maravilhoso Olha que imagem Meu pai Lindo 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 O que vocês acham Dá um joinha No vídeo Se você achou Bonito Olha que Que coisa linda Né gente Tudo Do ladinho Aqui Olha As vinhas Ali Deixa eu ver Se consigo mostrar Pra vocês Os pés Carregadinhos Tem muita época De maçã Agora Mas eu vou Eu vou lá Onde tá vendendo Que daí é melhor Viu Porque aqui é o seguinte Você vai mexer Ali no Esse povo aqui É tudo um povo Muito chucro Muito desconfiado De tudo Deixa eu ver Tem uma plaquinha Aqui Dizendo alguma coisa Ali Esse povo É muito chucro E Não é que nem No Brasil Se você ficar Chegando perto Dessas coisas Aí O povo já Fica meio Cismado Já acha Que Se tá fazendo Alguma coisa Ali Aqui não Não tem Esse negócio De você Como se diz É Fica filmando Fotografando O povo Fica muito assustado Eles não São acostumados Com isso Entendeu Então é Questão De De você De cultura O povo Não é Habituado A esse tipo De coisa Acha isso Muito indiscreto E Tipo Ousadia Entendeu Não é uma coisa Você pode sair Filmando Qualquer coisa Na sua vontade O povo é muito Deixa eu ver Se não passei Entrada aqui O povo é muito Assim Muito sistemático Com essas coisas Os lugares Os lugares É muito bonito Aqui é Comuna Comuna É de tipo A administração Do lugar São tudo Plantações Antigas Viu Viu Acho que é Aqui Se não Me engano Não É pra frente Tem um Jumentinho Ali Tá Carregadíssimo Gente De uva Fazem muito Aqui fazem Nessa região Fazem muito Vinho Vinho branco Vinho muito gostoso Deixa eu ver Aqui tem uma plaquinha Que diz que a gente Pode comprar uva Acho que é Lá pra frente Devagarinho Aqui pra aproveitar A paisagem Nossa Muito 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 Carregado Tô fazendo Muito vinho Aqui Nossa Tem cada Vinho gostoso Aqui Que vocês Não fazem Ideia Sombrinha Estamos já Na primavera Aqui também Primavera Não Verão Gente Desculpa Confundi Estamos entrando No outono A gente tem A estação Diferente Do Brasil E as vezes Eu confundo Olha aqui Aqui eles Vendem uva Vou estacionar Aqui E vou ali Pegar uma coisa De uva ali Não sei se a pessoa Vem atender Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Olha pra vocês Verem Que coisa Carregadinha Essas aqui São as pequenininhas Me lembra lá Pra aqueles lados De Flores da Cunha Antônio Prado Caxias do Sul Garibaldi Bento Gonçalves Olha só E some no mundo Olha que bonito Esse cachinho de uva Essa aqui é da docinha Carregadinha Carregadinha Cheio Muito bonito Olha só É do lado da estrada Ninguém pega Ninguém Vem massacrar Nada Aqui gente Tá aqui a placa O produtor Deixa ali E a gente Vem aqui E compra A uva Então galera Daí vocês Pegam aqui E você coloca O dinheiro Ali na caixinha Do correio Qualquer pessoa Pode passar Da estrada Aqui tá a caixinha Não tem cadeado Não tem nada E você coloca O dinheiro ali Já comprei a uva Muito legal Olha o tamanho das parreiras Olha que bonita E essa é a casa do produtor Ele fez uma Uma varandinha ali Com o próprio pé de uva Para poder vender Muito legal Cheio Cheio Chama-se esse princípio Princípio e educação Legal né Valeu galerinha Deixa eu dar um tchau Aqui pra vocês Beleza Então tá bom Um abraço aí Muito bonito Beleza galerinha Já comprei uma uva ali É Só um quesito aí Pra falar pra vocês Essa uva aqui Ela não tem nenhum tipo De produto químico É uma uva Como digamos que Bio Totalmente natural Ela não tem Aquele pozinho branco Que eles colocam Às vezes em cima da uva É tipo aqui Por exemplo em algum lugar É tipo um pó de argila Por causa de um mosquitinho Que quando chove muito Vem um mosquitinho E ele assenta ali E ele acaba estragando o fruto Mas ela É uma uva pequena Mas ela não tem nenhum tipo De produto químico Olha pra vocês verem Muito docinha Uma delícia E saber que é uma coisa natural Que não tem Nenhuma espécie de agrotóxico O suíço valoriza muito 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 mesmo O produto natural E bio Sem 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 agrotóxico Sem doença Entretanto até os ovos Que a gente compra O ovo que a galinha É É mantida solta Não é mantida Em cativeiro Ela é galinha caipira Que a gente fala mesmo Ela é solta E ela põe o ovo naturalmente Sem ser forçada A isso Ele É outro preço É outro valor Deixa eu ver O cruzamento Meio chato Aqui Então Até o ovo É Ele tem essa classificação Ele é gerado Por uma fiscalização Ele vem com Um carimbo em cima Tipo 01 Que ele é inspecionado A granja E o ovo Aí tem O ovo da galinha Tipo assim Que é São várias qualificações Viu Aí tem o tipo Do ovo da galinha Que ela é Ela é presa Num quintal Ela é solta Não fica assim Naquelas gaiolas Mas ela fica presa Num quintal Então daí Já é um outro Já é um outro preço Também E já tem outra valorização Pela pessoa E o Eles evitam Todo tipo De De comida Onde o animal É maltratado O animal É É mantido Em cativeiro Sofre Né Pra O sofrimento Do animal Eles evitam Esse tipo de coisa O ovo Também É Eles classificam E assim por diante Como frutas É Flores Todo A parte de consumo Eles tem esse controle Pra poder Manter a qualidade Né Qualidade de bio E tal Esses tipos de coisas Que eles mantêm E eles preservam muito isso Pela A A naturalidade Do produto Olha que caixa Bonita Aqui ó Ó Deixa eu brilhar Né Aqui pra mostrar Vamos rapidinho Mas Meu Deus Deixa eu ver aqui Pra Lausanne Aqui ó Lá o nome da cerveja Bière Da cerveja Nome da cidade Cerveja Bière Aqui ó Aqui ó Castelo das armas Castelo de armas De Napoleão Que já fiz vídeo Mostrando aí Pra vocês Ó É um museu Né Deixa eu passar Pra cá Aqui Vamos passar Bem pertinho Do La Clemon Ó o borvão Isso é feito De aço Os carros São fortes Pra caramba Aqui tem os barcos A deriva Que ovinha Gostosa Vê Extremamente doce Vê Hum Aqui eu vim Passear com o Mauro E com a Rosane Valente ó Meus amigos É lá do Rio de Janeiro São Gonçalo Quando vieram aqui Me visitar Eles vieram aqui Tem um canal aí Que chama-se Sharon Trev Que é o Romulo E a Mirella Eles Venderam tudo E saíram Se aventurar no mundo E eles estão Vindo por aí Pra baixo de Madri Na Espanha E o pessoal Mandou Eu convidar eles Pra vir aqui em casa Eu convidei Vamos ver Se eles Iam passar Pra cá Pra suíça Aqui Pra eles Iam dar um oi Aqui em casa Aqui O nome do canal Chama-se Sharon Trev É Trevor Uma coisa assim Ou é Um ou outro Invertido Eu não conhecia Nunca Tinha Visto Aí começaram A comentar Nos meus vídeos Sobre esse canal Do Romulo E da Mirella Que saem viajando Pelo mundo Já andaram Praticamente Toda a América do Sul E eles Fazem vídeo Das coisas Das coisas que vão passando No dia a dia Aí comentaram Hoje O Romulo e a Mirella Estão indo aí Pra 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 Esses lados aí Marca um encontro Com eles Tá marcado Vamos ver Mandei um e-mail Pra Mirella Ela me respondeu E Vamos ver Se eles Vão ver Falar Que estão passando Lá Por Madri E tal Aqueles lugares lá Na Espanha E depois Eles vão subir Pra cá Se eles subirem Vai tá Chique Bacanizado Tá convidado Olha que lugar Bonito aqui Gente La Maison Dog 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 Nossa Nome difícil Falar Não consigo A casa Não sei Do que Lá La Maison Digor Acertei Olha Vecão Aí Batendo Tudo Rapaz Não sei Se vai chegar Ovo em casa Mas tudo bem Vamos indo Hum Tá delícia Ovinho Viu Bem docinho Beleza Galerinha Fechando o vídeo Então Uma boa Quinta-feira Pra vocês Uma boa Final de semana Dá um joinha No vídeo Compartilha Pra vocês Conhecer um pouquinho Da Suíça Conhecer um pouquinho Da cultura Sempre é bom Aprender nunca é demais Beleza Hoje tá um dia Muito bonito Tá espetacular Chico Bacanizado Olha as áreas Daqui um pouco Começa A cair as folhas Vem outono Estamos quase Entrando no outono Aí começa a ficar Tudo já Com outra cara A paisagem Beleza Um abraço Valeu galera Tudo de bom Tchau 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 Tchau